Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no videozinho de hoje, pessoal, eu quero mostrar pra você como você vai fazer pra aumentar a segurança do teu Facebook. Exatamente. Eu vou mostrar pra você como você faz pra fazer a autenticação em dois fatores, pra ter uma maior segurança no teu Facebook. Porque hoje em dia, né, não dá pra... a gente tá facilitando, porque qualquer coisa que você faça, ou se alguém tentar invadir tua conta, você pode ter que depois comprovar com códigos ou senha e acaba de repente você esqueceu tua senha e não lembra mais. Então o que acontece? Você tem que pegar e fazer uma verificação de dois fatores. É isso que eu vou mostrar pra você no video agora pra aumentar a segurança do teu Facebook. Vamos comigo lá na tela. Muito bem, então, pessoal, aqui na tela, já tô aqui com a minha conta do Facebook aberta. Então como é que você vai fazer pra ativar essa segurança na tua conta do Facebook? Simplesmente você vai vir aqui, aqui em cima, pessoal. Você vai clicar aqui e vamos lá em configurações. Lá em configurações, você vai achar essa opção aqui, ó, segurança e login. Então aqui, aqui você pode ver quem se conectou, né, aonde você se conectou. Então isso aqui é uma cidade bem interessante, pessoal, pra você ver. Porque, por exemplo, eu me conecto aqui, ó, na cidade que eu moro, e é o celular que eu estou utilizando e me estou conectado. Você pode também ver mais, né, outros aqui, por exemplo, né, dispositivos. Ó, por exemplo, aqui, esses dispositivos aqui, esse aqui, por exemplo, pessoal, pode ser um dispositivo que eu não conheço. Então, vamos fazer o quê? Não sou eu. Vou sair, tirar ele dali, né, porque não fui eu. Deixa só o que você conhece. Até esse aqui também dá pra nós deixar aqui, tirar ele também. Tá? Deixe só o que realmente você conhece, que você utiliza pra acessar tua conta. Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó, usar a autenticação de dois fatores. Tá? É aqui que nós vamos trabalhar. Você vai vir aqui em editar. Tá? Provavelmente ele vai pedir, então, a tua senha. Vamos aguardar. Olha aqui. Ajude a proteger sua conta. Então aqui ele pede pra que você escolha se você quer receber uma mensagem aqui, um SMS, né, pro teu celular, ou fazer uma autenticação com o QR Code aqui. Então, eu vou usar, vamos ver aqui qual que é a tua melhor. Então, pessoal, aqui, esse aqui é pra você baixar um aplicativo onde ele vai ler, vai gerar códigos pra ti e pra te ler. É o recomendado. Ou você pode também estar recebendo uma mensagem no teu celular, né, pra que você ative, né, realmente quando tiver algum, alguém tentando invadir, você vai, ele vai ter que colocar a senha, vai pedir uma verificação e vai ir um código pra você. Tá? Então, eu vou fazer pelo SMS, tá? Então, ele vai enviar um código pra mim. Eu vou deixar aqui, pra que envie pra o meu celular. Então, ali, ele já vai estar pedindo já o código. Então, eu ativei o código. Ativando o código, você dá um concluir. Aqui, vai pedir tua senha, já tá automático a minha. E pronto. A autenticação em dois fatores está ativada, pessoal. Então, eu, minha conta do Facebook agora está totalmente segura, né, qualquer suspeita. E claro que depois também você pode, é, tá fazendo aqui, criando uma chave de segurança, é, código de recuperação e tudo mais. Então, beleza, né, pessoal? É isso. O videozinho de hoje que eu queria fazer era isso, exatamente isso, pra mostrar pra você, como fazer com que você consiga fazer essa autenticação em dois fatores, né, pra aumentar a segurança total aí no teu Facebook, tá? Então, eu espero que tenha te ajudado aí, pra que você nunca, o Coral, de acontecer alguma coisa e perder a tua conta do Facebook. Imagina você ter uma conta aí muito, é, ganha engajada aí, com vários amigos, tem páginas dentro dela, talvez, e acaba acontecendo de perder. Então, assim, pode acontecer, sim, de você perder a tua conta, tá? Então, assim, sempre ter um cuidado, é muito interessante você estar sempre prevenido pra isso não acontecer. Então, essa dica é muito valiosa, aproveite e já faça isso agora mesmo, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, porque tô sempre passando dicas bem legais aí, sobre redes sociais, tecnologia e outros assuntos, que são muito importantes você estar por dentro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.